A pandemia do novo coronavírus vem deixando muitas marcas no nosso município. Marcas que não serão apagadas com o passar dos anos. Uma delas foi o falecimento do senhor Heraldo Mafra. Ele foi o 15º itapemense que veio a óbito no nosso município em decorrência do Covid-19. Muito conhecido aqui na região, Heraldo foi eleito vereador em 2012 e também foi secretário municipal de turismo na década de 90. Ele fundou uma das mais antigas imobiliárias de Itapema. Antes de se tornar vereador, ele foi eleito suplente de vereador nas duas eleições anteriores e chegou a assumir o cargo em três oportunidades, nos anos de 2009, 2011 e 2012. Em 2012, teve a honra de participar como vereador da sessão solene em comemoração aos 50 anos da Câmara de Vereadores de Itapema e, mais uma vez, deixar sua marca na história do município. A Câmara decretou o luto oficial de três dias pela sua morte e, na última sessão, o vereador Iagã, apoiado por todos os vereadores da casa, enviaram a moção de pesar para a família do ex-vereador. A Câmara decretou o luto oficial de três dias pela sua morte e, na última sessão, o vereador Iagã, apoiado por todos os vereadores da sua morte. A Câmara decretou o luto oficial de três dias pela sua morte e, na última sessão, o vereador Iagã, apoiado por todos os vereadores da sua morte.